Olá, tudo bem? No vídeo de hoje o assunto será espelhar o smartphone e o notebook na Smart TV sem utilizar um cabo HDMI. Esse processo pode ser muito útil se você quiser espelhar um slide durante uma aula ou reunião, utilizar a Smart TV como monitor secundário, assistir os filmes e as séries que você baixou ou exibir para familiares e amigos os vídeos que você gravou no smartphone. Para que esse processo de espelhamento seja bem sucedido é necessário que esses três equipamentos ou seja o notebook, o smartphone e a Smart TV estejam conectados na mesma rede Wi-Fi e que possuam uma tecnologia chamada DLNA. A maioria dos smartphones atuais, notebooks e Smart TV já possuem essa tecnologia. Se você gostar da dica, deixe seu like, toque em inscrever-se e ative as notificações para continuar acompanhando o conteúdo do canal toda semana. Neste primeiro momento vamos ao passo a passo de como espelhar o notebook na Smart TV. Vá até a central de ações do Windows 10, clique em projetar e depois em conectar a um vídeo sem fio. Clique em localizar outros tipos de dispositivos, em adicionar Bluetooth ou outro dispositivo, depois em encaixe ou vídeo sem fio e quando aparecer a sua Smart TV é só clicar sobre o nome da mesma e aguardar o espelhamento. Quando aparecer o nome conectado é porque o processo foi realizado com sucesso. Agora você pode utilizar a Smart TV como monitor para reproduzir conteúdos do notebook. Para desconectar, adivinha? É só clicar em desconectar. Vamos agora ao processo de espelhar o smartphone na Smart TV. Entre no aplicativo de espelhamento, vou deixar o link para instalação em forma de imagem no final do vídeo. Depois clique em selecionar, nesses três pontos e nesta opção. Após esses processos, vai aparecer as Smart TVs conectadas na mesma rede Wi-Fi do smartphone. E para iniciar o espelhamento é só tocar sobre o nome da Smart TV. Para instalar esse aplicativo no seu smartphone é bem fácil, é só você tocar na imagem que vai aparecer agora na tela e fazer a instalação diretamente da Play Store. Eu fico por aqui, se cuida, fique com Deus e até o próximo vídeo.